Música Você faria sucesso Sucesso, sucesso, faria sucesso Minha guardia junto É um anexo Assessor pra qualquer assunto Faria sucesso Eu e você De dentro da escola Em cima da roda Um verso excele Uma obra brinda Que geram o seu Você faria sucesso Eu e você Faria sucesso De excesso, sucesso Faria sucesso Seria letra funk Os brindos Os brindos Onde estão Eu e você Faria sucesso Minimamente Por amor no excesso Não tem dúvidas Não tem dúvidas Seria a outra prima Eu e você Faria sucesso É meu Eu e você Tira de tempo Alefeito É o fluxo Eu susto E lá se voit E tem Sem aperto Nenhum ponto Mais ou mais Meu suicídio é o tipo rarentejo Meu corpo, eu surto Relaxa e põe o efeito Sem aperto, meio contor Sem aperto, meio contor Mais ou menos Meu, eu e você